A CIDADE NO BRASIL 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 Vem pra mim a aula que hoje a nossa escola vai desfilar Vem fazer história que hoje é dia de glória nesse lugar Vem comemorar, escandalizar ninguém, vem me namorar, vou te namorar também Vamos pra avenida desfilar, a vida carnavalizar A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.